Mano, eu me senti tão mal com aquilo, que eu simplesmente fechei a estreia, eu não consegui, mano. Eu pensei, velho, é isso, é o meu arco de coringa, estou psicótico. Para de chorar, irmão. Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu chorar aqui, até vocês. Ninguém me leva a sério, eu vou coringar, hein. Olha que eu vou coringar, hein. Você tá coringando já, tá coringando, tá coringando. Ai, meu Deus, eu vou coringar. Baby, vocês não souberam disso? Mas, mas, que que era pra beber? Eu fiz o maior Mind Blowing, meu irmão. Ah, mas quem tomou isso agora? Eu roubei as bebidas dele, tomei. Eu tomei. Ah, velho, não, não, vai. Eu tomei aquela água, eu tomei aquela água. Ah, fô, né, vai. O Pek chegou assim, o Pek chegou assim. Ô, Mike, eu fui lá na base dele, encontrei ainda aqui, ó, um suco de laranja aqui, ó.